Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorar Vinte e quatro horas Os ser alfins canto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E ti Em puros lábios O que o Deus São grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me E como diz o Senhor Para o Teu chamado Se me deixe o Senhor Para eu ser usado Pra Tua glória Somente Pra Tua glória Alguém deseja Então me toca Com essas brasas Ele vai E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar E eu Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o Teu chamado Se me deste Me revestiste De um som Para ser usado Pra Tua glória Pra Tua glória Meu Deus Somente Na Tua glória Somente 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 A Glória A Glória Tua 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 E demais Terei Toda essa O Senhor É pra Tua glória É pra Tua glória Geração eleita Sacerdócio real Povo exclusivo de Deus Nação santo Geração eleita Sacerdócio real Povo exclusivo de Deus Vai, vai Nação santa, santa, santa Diga! Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui, eu estou aqui pra Ti Como dizer não Para o Teu chamamos Se me deixe, eu estou aqui Para ser usado Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória é toda Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre eu dei Pelos séculos dos séculos A glória é Tua, Tua Não importa o qual o que eu sou A glória é Tua, a glória é Tua A glória é Tua, a glória é Tua, Tua, Tua Dá uma bola! Somente pra Tua glória 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 Muitas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei E decidi tentar um pouco mais Me responde aí Como alguém que já tentou Todas as possibilidades Ainda não desanimou E nem deixa a fé morrer Isso é um mistério Que só o céu sabe responder Sabe o que é? É que há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia A cada manhã Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Ah, 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 oh, 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 oh O segredo de eu não parar é a Tua graça Levante as mãos e diga, e é por isso E é por isso que eu ainda estou de pé Embora o meu interior esteja a se desgastar Em meu interior estou sendo remunado Dia após dia, dia após dia Eu sei que eu estou aqui Porque Ele me sustenta Porque Ele me impulsiona todo dia Oh, meu cheiro é frio, amor Mesmo chorando, vou caminhando Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo E mesmo chorando, vou caminhando Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo Oh, meu cheiro é frio, amor Eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo Oh, meu cheiro é frio, amor E é por isso que eu ainda estou de pé Eu sei que é que é o segredo Em meu interior esteja a se desgastar Em meu interior estou sendo abastecido pelo Espírito Santo Eu estou sendo abastecido pelo Espírito Santo Eu estou sendo renovado Renovado, renovado, renovado Renovado, renovado, renovado Renovado, renovado Renovado, renovado Isso daqui é a resposta Para todas as vezes que você disse Senhor, é a última vez que eu tento E quando menos esperou Já estava insistindo de novo Acreditando de novo Já aconteceu isso? Por quê? Nem você sabe por que é que você não parou Já que tinha todos os motivos Aí Deus está falando É que o seu interior está sendo renovado Quando, Valesca? Quando? Dia após dia Dia após dia Dia após dia Hoje Ele te renova Amanhã Ele te renova Semana que vem Ele te renova Ano que vem Ele vai continuar te renovando Olhe para alguém que está do seu lado e diga Você não vai parar Não é porque você é bom o suficiente Diga, mas é porque Ele te renova Ele te renova E quando você pensar que está fraco O poder dEle Se aperfeiçoa na tua fraqueza Diga ao fraco Que eu sou forte A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado Não, não, você não entendeu Deus dá força ao cansado Deus dá força ao cansado Deus dá força ao cansado Receba a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado Receba uma ingestão de ânimo E é por isso que eu ainda estou te ver E é por isso que eu ainda estou te ver Está aí o segredo Está aí o segredo Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Eu estou sendo renovado Povo de terra Quem tem o autor é Jesus aqui Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma, insista Se anima, não quer falar É desse jeito, não é, que acontece? Em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na pele de acalma Insista, se anima São dias Ah, eu queria que você levantasse a tua mão no terceiro andar, vai Mas eu venha Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é que é Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando O resto é detalhe O resto é detalhe Levanta a tua voz Tá indo aos foquinhos Mas você... O que eu venci? Não fiz suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Alguém aí sente o cuidado desse Deus? Você sente o cuidado desse Deus? Diga! Mas eu pensei Eu já sabia que teria que Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é que é Mas eu te dou uma notícia Quem quer receber essa mão? Levanta a mão pra receber Pra receber Segura tua mão lá em cima Que eu vou liberar, hein? Segura a mão lá em cima Quanto maior for essa guerra Segura a mão Segura a mão Maior a vitória será Segura a mão Segura a mão Eu tô cuidando 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 Tô te moldando O resto do meu detalhe Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencer não Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir Pode ir Que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô cuidando Hoje é o dia Você vai ter que ser forte Muito mais que ontem Hoje está mais pesado E agora eu vou mais longe Talvez essa seja a guerra mais intensa Que você vai guerrear Hoje é o dia Não vai ter trégua alguma E nem exceção Nessa guerra não tem pausa Na adoração Hoje a sua arma vai ser sua voz Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora Deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente É o general aqui E eu quero ver Quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje tu não luta Hoje não tem armas não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta Hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Vai A estratégia não é sua Então levanta E vai Já preparei capacidade E não tenhas medo Não Nessa guerra Você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Que empeça Agir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Já te dei Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora Deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente É o general aqui Eu quero ver Eu quero ver quem vai ser forte O suficiente Pra lhe destruir Hoje toda luta Hoje não tem armas Não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta Hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Então vai A estratégia não é sua Então levanta e vai Já preparei capacidade Não tenhas medo não Nessa guerra Você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há que possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Que em verso Agir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Eu já te dei 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 A estratégia É adorar Mesmo ferido Tem que adorar E quando você pensar Que é seu último suspiro Eu sou pro vida Te levanto Oh meu filho A estratégia É adorar Mesmo ferido Tem que adorar E quando você pensar Que é seu último suspiro Eu sou pro vida Te levanto Oh meu filho Vai A estratégia Não é sua Então levanta E vai Já preparei Capacitei Não tenhas medo Não Nessa guerra Você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há que possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Não tem gigante Que em pé Sagi do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Eu já te dei Já te entreguei Somente vai Somente vai Somente vai Eu tenho um pai Eu tenho um pai Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só te ouvir falar Alguns são de perto Teutruz de longe Teutruz de longe Vida Jeová Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua Acabar E se precisar É só a chama Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O tom da vida Jeová Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua Acabar E se precisar É só a chama Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chama Não preciso De formalidade Diga Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Então chame por ele Chame por ele E se precisar É só a chama Não preciso De formalidade Eu sei Pode ser de madrugada Qualquer hora Qualquer hora É só a chama Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Eu sou teu pai É só a chama Vai, 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 vai Eu sou teu pai É só a chama Levante a voz Levante a voz Diga Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só Eu sei Levante a voz Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só a chama Eu sou teu pai É só a chama Eu sou teu pai É só teu pai É só teu pai E não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai 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 Oh, oh, oh Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não haverá Medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz De Deus bradal Dizendo, filho Espere um pouco Que agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exalta Ele não mente Não se arrepende Pois ele zela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa lenda outra Que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve, não haverá E jamais haverá Eu não vou sair Eu não vou sair Daqui Encontrei o meu lugar Encontrei o meu lugar Faz em mim Faz em mim o teu altar Nada é Mais importante Não há nada Que eu queira mais Traz o céu Se não quiser Se não quiser Faz a terra subir Com tua glória Envolve-me Peça pra ele, vai Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Vem com fogo batizar Vem com fogo batizar Involve-me Involve-me Esse lugar E quem deseja Pode levantar a voz e clamar Oh, Jesus Oh, Jesus Nada é Mais importante Não há nada Que eu queira mais Traz o céu Diga Se não quiser Faz a terra subir Com tua glória Envolve-me Peça pra ele Envolve-me Envolve-me Vem Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Vem com fogo batizar Sopra Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com o fogo batizar Vem com o fogo batizar Eu sigo, peça com sua alma Inflama a minha alma Com Tua soma Vem derrubar Fogo no altar Não se amargará Inflama a minha alma Com Tua soma Vem derrubar Fogo no altar Não se amargará Diga! Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com o fogo batizar Inflama a minha alma Sopra, sopra Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Vem, vem, vem E vem inflama a minha alma Só Ele tem poder de batizar com fogo E se você deseja ser batizado com esse Espírito Saiba que Ele também é interessado em lhe batizar com fogo Inflama a minha alma Inflama a minha alma Fazer uma tocha viva nas mãos dEle E vem, 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 vem Isso, vai, vai, vai Clame! Todo esse lugar E vem, 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 vem Inflama a minha alma Inflama a minha alma Inflama a minha alma E vem, inflama a minha alma Todo esse lugar Mais uma vez, vai! E vem, inflama a minha alma Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é Te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder Te abraçar Ah! O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo! Tão lindo! Aleluia! E ali nós o adoraremos Será Tão lindo! Aleluia! 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 A minha alma anseia Por este grande dia Aleluia! 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 Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai? Quem vai? O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia 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 A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem O Espírito e a noiva dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte, levante a mão, levante a mão e diga Somos a geração Que espera a sua volta Na glória Somos a geração Que busca a sua face E te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento Quem deseja? E traz o avivamento Levante a mão, levante a mão e diga Amém O encontro do noivo com a igreja Ou será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos Esperar tão lindo, aleluia Oh, glória, glória O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nosso adoraremos será tão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia 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 Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia 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 Janeiro Aleluia Aleluia Ele vem Eu vou, quem vai, quem vai, quem vai? Quem vai, quem vai? Eu vou Eu vou O que você quer ficar e poder fazer a m Dr. Que a vida a Júva orar a Deus Será Doern se Praagislar É Deus O en Ryan Praagis O coração Que a igreja vai Sua vida O Senhor É Deus Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, porque é o vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei, a matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias, que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, porque é o vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ai, vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Saindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, porque é o vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir, pode ir que eu vou cuidar 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 Você ainda lutou Sabe por quê? Mesmo chorando Um sorriso estampou Sabe por quê? Te machucaram Mas você perdoou Sabe por quê? Quis tudo abandonar Mas não abandonou É que eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Vou recolhendo Todas as lágrimas Pra interceder Ao pai por você Eu intercedo Eu te deixo Tô filho Entalado Querendo desabafo E é bem nessa hora Que incontrolavelmente Vai querer chorar Mas vai se lembrar Que ainda existe alguém Que pode te escutar E eu vou estar lá Te consolando Te consolando Te convidando Para o encontro Enxugando os prantos Filho, entenda Quem está falando É o Espírito Santo Estou te consolando Te convidando Para o encontro Enxugando o tanto pranto Filho, entenda Quem está falando Quem está falando Que é o Espírito Santo E eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Estou recolhendo Todas as suas lágrimas Pra interceder Ao pai por você Eu me intercedo Sabe de uma coisa? O Espírito Santo Nunca vai nos deixar Se aquela prova disse Ele está aqui agora Por causa de mim E por causa de você E quando nós Vão vier nos buscar É Ele quem vai nos levar É o Espírito Santo É o Espírito Santo Melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o seu povo Espírito Santo Batizando com fogo Espírito Santo É o melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o seu povo Espírito Santo Quem quer ser batizado com fogo aqui é o melhor amigo Espírito Santo, traz avivamento Espírito Santo, envolve o seu povo Espírito Santo, batizado com fogo Espírito Santo, é o melhor amigo Espírito Santo, traz avivamento Espírito Santo, envolve o seu povo Espírito Santo, traz avivamento Espírito Santo, eu te sustento Eu não te deixo, eu te convenço Pra você não se perder E quando você sobe, eu te lembro Todas as suas lágrimas Pra interceder ao Pai Ele tá recolhendo lágrimas aqui agora Ele tá recolhendo lágrimas Intercedendo ao Pai Quem pode dizer obrigado, Espírito Santo, de Deus? Obrigada Por enxugar as nossas lágrimas Por interceder Eu sei que foi a Tua mão A Tua mão que nos trouxe aqui Obrigada Obrigada Espírito Santo A Tua mão que nos trouxerá Obrigado.